Música Veja nesta edição os direitos do consumidor na hora de trocar mercadorias. Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Pará tem o segundo pior índice de reprovação no ensino médio. Encontro aproxima igrejas cristãs para fortalecer diálogos sobre as relações ecumênicas. Amazônia receberá investimento para incentivo à leitura. E alunos da rede pública paraense recebem atendimento especializado. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 23 de maio, já está no ar. Música O Nazaré Notícias de hoje começa tirando algumas dúvidas sobre uma situação que muitos consumidores já passaram, a troca de mercadorias. Nesta reportagem, conheça melhor quais são os direitos que garantem a troca de um produto. Você já tentou trocar uma mercadoria com defeitos que você só percebeu em casa e não conseguiu porque a loja se negou a fazer a troca? Saiba que esse é um direito. É obrigação da loja trocar quando há defeito no produto. Mas que o consumidor, para que ele tenha esse respaldo, ele tem que levar na assistência técnica, comprovar através de um laudo e exigir a troca ou até o ressacimento do valor do produto. A responsabilidade sobre um produto é do fabricante e do comerciante. No caso de bens duráveis, como aparelhos de som ou um telefone celular, o consumidor tem um prazo de 90 dias para fazer a reclamação. A partir do momento em que permanece o produto por mais de 30 dias numa assistência, ele já tem que procurar os direitos dele, ou o ressacimento, ou um novo produto a seu dispor. Se ele não conseguir isso, procurar o PROCON imediatamente. É importante que o consumidor esteja atento e faça suas compras com cautela. Observar a qualidade dos produtos pode ser uma estratégia para evitar transtornos. Quem precisa do consumidor é a loja. É importante o consumidor chegar numa loja. Quantos dias eu tenho para a troca? E essa loja que oferece troca, se é beneficiada. E as que não oferecem troca, serem boicotadas pelo consumidor. É importantíssimo isso. 1.200 quilos de lixo estão espalhados pelas ruas do Pará. Do total de entulhos produzidos no estado, 72% foi recolhido. Um estudo feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública divulgou que apenas um quarto do lixo produzido no Pará tem um destino adequado. O estudo mostra também que o aumento da produção de resíduos sólidos foi maior que o crescimento da população. Segundo dados, 10% do material descartado acaba em rios, córregos, praças e terrenos baldios. No Pará, a maioria dos resíduos coletados é destinada a lixões e apenas 27% vão para aterros sanitários. Belém é a cidade paraense que mais produz lixo. Em média, cada habitante produz 1,2 kg diariamente. A Nanindeua aparece em segundo lugar com 950 gramas de lixo produzidos por cada habitante. A maioria dos municípios paraenses está impedida de receber recursos federais por estarem em situação de inadimplência. São 127 cidades que estão inaptas a receber recursos de convênios com o governo federal e de emendas parlamentares. O não cumprimento das obrigações financeiras dos municípios pode acarretar em prejuízos para mais de 7 milhões de paraenses. Anajás, Cametá e Muaná são os municípios com o maior número de irregularidades. As cidades somam problemas como a aplicação mínima de recursos para a saúde e para a educação, além de não publicarem os relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária. Agora vamos falar sobre saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira, dia 25. A meta é vacinar 80% do público-alvo. Aqui no Pará, 41% da população foi imunizada até agora. Quem traz mais detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o foco da campanha são idosas a partir dos 60 anos, gestantes em qualquer fase da gravidez, profissionais da saúde, crianças a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade e povos indígenas. Desde o início desta campanha, em todo o país já foram aplicadas cerca de 13,5 milhões de doses da vacina, o que representa uma média de 44% do total de 30 milhões de pessoas que estão presentes neste grupo prioritário. Aqui no estado do Pará, a melhor adesão da vacina foi das crianças. Cerca de 96 mil já foram imunizadas, o que representa também um total de 44% do necessário. E a gente lembra que a campanha vai até esta sexta-feira, dia 25. As pessoas devem procurar uma unidade de saúde para receber esta dose da vacina contra a gripe, que previne contra as formas mais graves da doença. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O último balanço da Defesa Civil do Amazonas sobre as enchentes mostra que o estado contabiliza 50 municípios em situação de emergência e três em situação de calamidade pública. Cerca de 78 mil famílias foram afetadas pelas chuvas na região. Entre as cidades atingidas, 36 já receberam algum tipo de ajuda, como cestas básicas, kits de higiene pessoal, de limpeza de medicamentos e kits dormitório. Em Manaus, a Defesa Civil informou que as ações incluem a limpeza dos igarapés, a retirada de lixos de áreas alagadas e a construção de passarelas e de pontes de acesso. Foram instalados também três equipamentos para bombear água represadas e poluídas provenientes do esgoto doméstico e comercial do centro da cidade. O Censo Escolar apontou que o Pará tem o segundo pior índice de reprovação no ensino médio desde 2007. A taxa de reprovação inclui a rede pública e privada e foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais. No ano passado, 12,4% de todos os estudantes paraenses matriculados em algum ano do ensino médio estavam repetindo a mesma série feita em 2010. É o segundo pior índice já visto pelo INEP desde 2007. Para a Secretaria de Educação do Pará, a taxa preocupa. Não alcança 15% do nosso universo de alunos. Então, é um dado preocupante. Não creio que é alarmante porque nós temos estabelecido medidas para diminuir cada vez mais esse índice de reprovação na rede do Estado. Em 2007, a taxa de reprovação era de 16,7%. Caiu para 9,8% em 2008, voltou a subir em 2009 para 11,2% e foi para 11,9% em 2010. Nas escolas públicas, o índice foi de 13%. Nas particulares, chegou a quase 5%. Apesar do aumento do índice de reprovação em relação a 2010, a taxa paraense ainda aparece como a 11ª mais baixa do país. Os estados com maior índice de reprovação no ensino médio são Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Para reduzir os índices, no Pará, a Secretaria de Educação já tomou uma atitude. O governo do Estado estabeleceu o programa Mais Saber, que é uma articulação de várias ações relacionadas à melhoria da qualidade. Por exemplo, em relação à infraestrutura, a melhoria, ampliação e reforma de escolas. Foi implementado no ano passado o próprio plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais da educação. A Secretaria, também articulada com o governo federal, tem dois programas que vêm promovendo mais tempo dos alunos na escola, que é o ensino médio inovador e o Mais Educação. As escolas com regime integral ficam localizadas na região metropolitana de Belém, onde a taxa de reprovação é de quase 17%. Em todo o país, tanto na rede pública quanto na rede privada, o índice também foi o pior desde 2007. O Supremo Tribunal Federal decidiu divulgar os salários dos ministros e servidores da corte na internet, Os valores com os vencimentos básicos e eventuais gratificações serão seguidos do nome do funcionário. A decisão foi tomada por unanimidade na sessão administrativa para garantir o cumprimento da lei de acesso à informação que está em vigor desde a semana passada. O tribunal decidiu e deixou para decidir depois como os demais tribunais se enquadrarão na lei. A tendência é que seja expedida uma recomendação com a ressalva de que cada tribunal preserve sua autonomia para decidir como proceder. Nesta segunda-feira, o ministro Guido Mantega anunciou novas medidas de incentivo para a venda de veículos zero. Trata-se da redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Foi apresentada uma tabela de cortes que variam conforme a capacidade do motor. Carros 1.0 terão redução da alíquota de 37% para 30%. Veículos com motores Zalco e Flex entre 1.000 e 2.000 cilindradas terão redução de 41% para 35,5%. E assim por diante. Por outro lado, os bancos prometeram aumentar o volume de crédito, estender os prazos de pagamento, reduzir os juros e diminuir o valor da entrada mínima para aquisição dos veículos zero quilômetro. Para completar, as montadoras se comprometeram em conceder descontos de 2,5% para veículos 1.0, 1,5% para os que estão na faixa entre 1.000 e 2.000 cilindradas e 1% para utilitários. Tanto esforço se deve à importância do setor para a economia brasileira. Ele gera 20% do PIB, que é o produto interno bruto, fazendo do Brasil o terceiro maior mercado automobilístico do mundo. Em minha opinião, não foi um grande negócio. Primeiro, porque de nada adianta sermos o terceiro mercado automobilismo ao mesmo tempo em que temos serviços de transporte público de péssima qualidade. Este deveria ser o foco do governo. Em segundo lugar, porque para alavancar a economia, a regra básica do governo tem sido facilitar o endividamento da população, que não conhece finanças pessoais e acaba por entrar na ronda, não consegue pagar as prestações do bem e leva anos para limpar o nome. Quer meu conselho? Só compre em carro se realmente estiverem precisando e sempre que possível, aplique o dinheiro antes para poder comprar a vista depois. Financiamento, nem pensar. Até a semana que vem. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno proposta de emenda à Constituição que prevê a expropriação sem pagamento de indenização, propriedades rurais e urbanas que explorarem o trabalho escravo. Pelo texto, as terras expropriadas serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. A PEC segue para a votação do Senado, já que sofreu alterações na Câmara. Por se tratar de proposta que altera a Constituição, o texto poderá retornar à Câmara se for novamente alterado no Senado. Na Câmara, a proposta foi apresentada em 2001 e foi aprovada em primeiro turno em 2004. Ainda segundo a PEC, empresas, indústrias e fazendas que tenham trabalhadores em situação degradante poderão ter suas propriedades confiscadas. Você acompanha ainda nesta edição o Encontro Aproxime Igrejas Cristãs para fortalecer diálogo sobre as relações ecumênicas. A Amazônia receberá investimentos para incentivo à leitura e alunos da rede pública paraense recebem atendimento especializado. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O encontro aproxima todas as igrejas cristãs para o fortalecimento do diálogo sobre as relações ecumênicas. Desde domingo, 20 de maio, as igrejas cristãs se reuniram na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte 2 para celebrarem mais uma semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Este ano, a motivação é o lema bíblico da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todos seremos transformados pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana, eu acho que é uma semana de graça, de conversão, também de purificação interior e, sobretudo, porque nós percebemos que há muitas pessoas de diferentes igrejas cristãs, principalmente os representantes dessas igrejas, a pensar, por exemplo, nos pastores, nas pastoras e das igrejas cristãs que existem aqui em Belém. Mas é bom lembrar que toda a igreja, ou todas as igrejas normalmente, que valorizam o ecumenismo e procuram participar da semana e da oração pela Unidade dos Cristãos e dar testemunho realmente de comunhão, de unidade. A gente não vai construir esse reino de Deus como nós sonhamos, como Jesus sonhou, se não estivermos unidos, porque, às vezes, a nossa divisão é escândalo para a sociedade. Então, todos que estamos aqui, nós acreditamos que esse ecumenismo realmente tem que ser feito porque é um mandamento que Jesus realmente nos desafia a realizar. A Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos acontece uma vez por ano, mas, ao longo de 12 meses, outras atividades são realizadas. Em suas atividades, as igrejas-membros aprendem a viver concretamente o diálogo, a parceria, a união fraterna, aprendem a se conhecer e a se respeitar. Então, é nosso desejo lutar por essa unidade e que o mundo realmente seja mais unido contra a divisão, contra a guerra, contra tudo aquilo que desune. Nós rezamos e procuramos viver essa unidade e pedir a graça também porque o ecumenismo é, sobretudo, um dom de Deus. É Deus que une a sua igreja e nós procuramos colaborar com a vontade de Deus e também uns com os outros. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil celebra este ano seus 30 anos de caminhada na promoção das relações ecumênicas entre igrejas cristãs. Nas diversas celebrações que acontecerão, lembrando esses 30 anos, os diálogos serão acompanhados pelo tema da intolerância religiosa. Pessoas que acreditam na unidade, pessoas que acreditam na paz, na tolerância e que acreditam realmente que é possível criar mais comunhão entre nós. A nossa fé como herança que nós temos nos nossos antepassados, nas histórias bíblicas e principalmente no discipulado de Jesus Cristo. Então, as igrejas, ao participar da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e das Cristãs, elas estão dando testemunho de Jesus Cristo que foi na sua essência uma pessoa ecumênica, que tinha uma ligação com todas as pessoas de diferentes espiritualidades, inclusive mais amplo, e que tinha também uma relação com toda a criação, porque a gente também está professando a fé no cuidado da criação. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade para Regivaldo Pereira Galvão, um dos condenados pela morte da missionária Dorothy Steng em 2005. A defesa de Regivaldo Galvão argumentou que a ordem de prisão é ilegal por não estar devidamente fundamentada. O relator do Abescorpos, o desembargador Adilson Vieira, discordou e foi favorável à manutenção da prisão. Outros dois pedidos de liberdade para Galvão já haviam sido negados pelo STJ em fevereiro deste ano e em novembro do ano passado. Galvão foi condenado em 2010 a 30 anos de prisão. O Ministério da Cultura investirá R$ 373 milhões para aumentar índices de leitura. Aqui na região amazônica, os custos para a aquisição das obras são considerados mais elevados em relação a outras regiões brasileiras. Por isso, a Amazônia terá direito a 30% desses recursos. O investimento acontecerá através do Plano Nacional do Livre Leitura. As ações apresentadas contemplam os quatro eixos estratégicos do plano que são democratização do acesso, fomento à leitura e formação de mediadores, valorização institucional de leitura e fomento às cadeias criativa e produtiva. O Ministério da Cultura, juntamente com os escritores, com toda a cadeia produtiva do Livre Leitura, criaram o Plano Nacional do Livre Leitura. E dentro desse plano, também foi olhada as especificidades. Na última conferência, nós aprovamos que é necessário você ter uma política diferenciada para todo o país. Não pode ser uma receita de bolo, então foi aprovado o custo amazônico. A publicação de editais específicos contemplam lugares onde os índices de leitura são mais baixos. É o caso das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em um dos editais, outra novidade, o custo amazônico que prevê a transferência de 30% a mais de recursos para o Estado da Amazônia Legal. Porque não adianta você ter só o livro, mas é necessário que as pessoas saibam que existe esse livro e que esse livro possa chegar nas pessoas. Essas pessoas se sintam motivadas a vir ler. Então é necessário, é fundamental o investimento nessas pessoas que o motivam. Então a criação de bibliotecas comunitárias é fundamental e fazer com que essas pessoas possam ter um hábito, que o hábito de ler seja um processo prazeroso, não uma obrigação. Essa história de leitura obrigatória não existe. O Plano Nacional do Livre Leitura leva em consideração as especificidades da Amazônia, características que encarecem as obras e dificultam as leituras, como logística, comunicação e principalmente deslocamento. A questão do processo de elaboração, a questão do design, a produção, todo esse processo da cadeia produtiva não é feito localmente. Então você precisa de mandar pra São Paulo ou mandar pra Rio. Quando você faz isso, é um custo muito maior, que é diferente se você produzir o mesmo livro aqui, se você produzir no Rio ou São Paulo. Então o custo é muito menor porque as empresas estão lá, os financiamentos estão lá. E por outro lado, tem essa questão do próprio financiamento local, que é muito pouco. Então é necessário que o governo, que o Estado possa intervir nesse sentido para que possa financiar essas políticas. Usuários da internet que usarem perfis falsos em redes sociais ou correspondências eletrônicas poderão ser enquadrados como crimes de informática passível de seis meses a dois anos de prisão. A pena integra o elenco de propostas de aperfeiçoamento do Código de Processo Penal sobre análise de juristas nomeados pelo Senado. O resultado do trabalho será encaminhado para análise dos parlamentares na forma de anteprojeto de lei ainda neste semestre. A proposta foi aprovada em reunião da Comissão de Juristas e prevê o aumento de um terço da pena se pela internet o perfil falso causar prejuízos a terceiros. Os juristas também analisaram e analisam a penalização de crimes mais graves, como o acesso indevido de dados comerciais protegidos. A Polícia Civil do Pará vai intensificar a fiscalização durante a quadra junina para cumprimento da Portaria 143 deste ano. A medida cria normas para os eventos do período junino. A repórter Larissa Cristina foi até a sede da Polícia Civil aqui em Belém e tem mais detalhes. Marcos, as festas juninas iniciam a partir do dia 1º de junho, mas para realizar essas festas é necessário a autorização do Departamento de Polícia Administrativo. E aqui ao meu lado está o delegado Jorge Novaes que faz parte da DPA. O delegado explica para a gente por que a Polícia viu que é necessário conceder autorização para a realização dessas festas. A Polícia Civil preocupada com a segurança pública durante os eventos populares Carnaval e São João ela sempre vem baixar uma portaria para disciplinar esse tipo de evento. Que medidas a Polícia vai tomar? Vocês vão ao local para poder verificar se realmente ali pode ser realizada uma festa? É, veja bem. O responsável para essa festa tem que comparecer na DPA munido de uma licença ambiental expedida pela SEMA da CTBEL e comparece aqui à DPA depois de a gente analisar essa documentação a gente manda um vistoriador ao local e vendo que o local está adequado à realização de festa a DPA concede essa licença. Isso equivale, delegado, para todos os locais ou apenas para as festas juninas que vão ser realizadas nas ruas? As festas nas ruas tem que ter além da SEMA tem que ter a CTBEL e tem que ter o abaixo assinado. Essas festas na rua só são realizadas a fim a título de cultural ou doméstica. Só pode realizar tendo também a vistoriada da DPA mas nesse caso só pode ter música doméstica. A média de quanto tempo essa pessoa deve vir antes da festa e solicitar essa autorização? Quanto tempo dura esse processo? Olha, em média tem que apresentar essa documentação 72 horas antes do evento. Aí a DPA garante que vai dar tempo hábil para poder ir lá investigar e conceder a autorização? Com certeza. Esse é o tempo que nós pedimos para o nosso vistoriador ir ao local e verificar as condições do estabelecimento. Existe uma estimativa do número de festas que devem ser realizadas durante esse período? Olha, nós não temos assim a média mas nós sabemos que é em grande quantidade. Ok, obrigada delegado pelas suas informações. Marcos, é com você. Mais de 11 mil estudantes matriculados na rede pública de ensino do Pará possuem uma necessidade especial. Para incluir estes jovens na educação regular eles recebem um atendimento especializado. Atenção especial a eles. Cada um é portador de uma deficiência. surdez, cegueira ou carência intelectual. Aqui nesta escola os alunos especiais recebem tratamento exclusivo. 26 profissionais se revezam no atendimento. Sempre estamos fazendo a sensibilização com os professores. Logo no início do ano nós fazemos uma reunião sensibilizando os professores mesmo aqueles novatos que estão chegando. Então, esses professores já têm um entendimento da educação especial já faz uma acolhida com esses alunos. Mais de 11 mil alunos com necessidades especiais estão matriculados na rede pública de ensino do Pará. As escolas são equipadas com recursos multifuncionais para atender os alunos. Todos os recursos que nós temos aqui é para dar o suporte ao aluno com a matéria da sala de aula junto com o professor. porque veja bem uma matéria em alto relevo ou figuras que o professor trabalha em sala de aula como é que o cego vai poder entender como é que ele vai desenvolver em sala de aula. Então, a gente usa esses recursos para dar o suporte para o aluno. Primeiramente todos eles começam aqui tipo uma tábua de escrever. Inicialmente ele aprende o braile depois ele já começa a fazer as suas atividades aqui mesmo. As aulas acontecem no contraturno escolar. O estudante participa da formação regular e no outro período recebe o atendimento especializado. Em todo o Pará 360 escolas estão sendo ampliadas para atender a demanda dos alunos especiais. A estimativa é que até o final deste ano pelo menos 25 mil alunos estejam inseridos nessa rede. O principal objetivo do trabalho é a inclusão. Dá oportunidade do aluno do ensino regular dos alunos ditos normais interagirem com alunos especiais e isso acrescenta para eles também eles aprendem a viver com a diversidade a conviver e a conhecer essa diversidade isso tende a diminuir o preconceito e dá oportunidade do aluno especial de estar se socializando se sentindo mais membro da sociedade. Cíntia já está no sexto ano do ensino fundamental e só tem elogios da turma. ela tem muitos colegas surdos que entendem e aí dá para ela conversar sobre muitos assuntos como estudar sobre o namoro isso que ela falou. E você poderá assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí Obrigado.